Ah, olha quem vem agora. O Ombro Amigo. É legal, né? Pra você que tá chegando agora... Tá com sono. Esse é o encrenca. E ela tá com sono. A Rafa tá... Trabalhou a noite inteira. Chegou cansada. Olha lá. Olha lá. A menina, ela tá ouvindo alguma coisa ali e tal. Ih, dormiu. Ela foi se acomodando. Foi se acomodando, olha lá. A menina não tá nem aí. Ai, meu Deus do céu. Muito gente boa, a menina, né? Muito gente boa. Tem gente muito legal no planeta, né, cara? E deixaram ela, né? A mulher deixou ela deitar ali, se acomodar. E acabou, né? E foi só no chacoalho do tempo. Ela vai ali, olha lá. Esse chacoalho dá um sono. Dá um soninho. Olha o Rodrigo, olha o Rodrigo. Olha, olha, olha. A menina já tá vindo, olha. Olha lá. A menina já tá vergonizada, olha. Olha lá, olha lá. Não deixa nem ele chegar. Não deixa nem ele chegar. Mas olha lá, mãe, mãe. É mãe, não é mãe não. Se for mãe, vai bater nele. É, mãe, amiga, sei lá. Mas tá ali do lado, olha. Olha lá, olha lá. Ele é muito grande, olha. Olha lá. Vai ficar com uma dor no pescoço. Olha lá, amigão. As duas não aguentam, bicho. Ele acha que ela é travesseiro, pô. Olha lá. Ai, meu Deus do céu. Mas vão levantar, não aguentaram. Ah, não vai não. É um bebê gigante. Essa aí, coitada. Ela não sabe o que ela faz. Pô, é difícil conseguir lugar no trem. Opa, apescada. Apescada, velho. Muito boa, cara. Muito boa, cara. A sorte dela é que ele não babou no ombro. Gostaram desse vídeo? Eu adorei, meu. Então o que a gente tem que fazer? Quem gostou? É só se inscrever no canal do YouTube, da RedeTV, que você vai ver isso e muito mais. E compartilha pra galera lá, hein. Valeu.